Vem pro Arrasta Pé do Forró Maçãs com Leite Já vi multado em seu alazão Chapéu de couro, laço do mão Seu belo charme me faz cantar E o moço é um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação É assim Ó meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu o dois Ó meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu o dois Eu estou sempre um dia sapo Baquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu pião Seus braços fortes, sua cor Baqueiro, quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu o dois Na pista da paixão e valeu o dois Teu amor, valeu o dois Teu calor, valeu o dois É você, valeu o dois Meu vaqueiro Meu amor, valeu o dois Eu vou, valeu, boy Eu vou, valeu, boy Meu vaquinho Pai! Uê, le, le, le Uê, le, le, le Uê, le, 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 uê, le Pra ser uma luz corrente Uê, le, le, le Uê, le, le, le Uê, le, 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 le Uê, le, le Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na baranda Aflame meu violão Tudo é só felicidade Vê, só pra meu coração Pois minha cara metade Está de volta, que emoção Pois minha cara metade Está de volta, que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão Pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Eu confesso que você não sei sorrir Uê, le, 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 le Eu vou arrumar as luz com leite Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você em qualquer canto eu vou Nada mais importa só teu amor Brincar rolar na areia naquele mar Ou como quiser só me chama onde está você Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que é o que busquei Isso é Mastro Escolete Eu sou o João de todos os tempos Simbora meu batera Bota pra cima O melhor São João do mundo é a senhora Eu quero o meu xodó nesse São João Chutinho com forró Mas cruz com leite O teu xodó É que nem roda de caju Desde que abraça e tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na forró É que nem fogo na forró Sai queimando a minha alma Na hora de xodó O teu xodó Eu dou abraço e pouco espi Beijinho, beijinho, malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um xodó Tem uns amigos diferentes É igual se a dor de dente Que só passa de manhã Mas tô não voltando Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doendo Olha a lua aparecendo Mas tô não voltando Quando o sol tá se escondendo Mas pra não doer, olha a lua aparecendo É contigo, Ingrid Souza! Deixa comigo reinar a sua luz E ele me pude se apaixonar 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 Eu sou a flor do mamuleiro Me apaixonei por um boneco E ele me pude se apaixonar Me pude se apaixonar Me pude se apaixonar E ele me pude se apaixonar E ele me pude se apaixonar Me pude se apaixonar Me pude se apaixonar E ele me pude se apaixonar Já estou com os nervos a flor do pano De desengano vou ter um treco E ele me pude se apaixonar E ele nego de se apaixonar Se no teatro eu não te atar Boneca, eu juro, eu vou me esfarrapar Não tem sentido eu viver sem teu nego Meu amo, lembro Se no teatro eu não te atar Boneca, eu juro, eu vou me esfarrapar Não tem sentido eu viver sem teu nego Meu amo, lembro E ele nego de se apaixonar E ele nego de se apaixonar E ele nego Pachos com leite Pachos com leite Pra cima, mastrões do melhor São João do mundo E aí, Neto Leite? Os dez mandamentos do amor É sim, para conquistar uma mulher Como é que é? Tem que ter carinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo? E aí, Neto Leite? E ser fiel, né? E ser fiel até a morte levar No mundo você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E aí, Neto Leite? E aí, Neto Leite? E aí, Neto Leite? Eu vou te levar onde canta o sábio Onde a lua nos espia com o olhar de menina Com o cheiro do mato, vento vindo das colinas Nossa cama é a grama pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, te deve ver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pegar peixe, nadar juntos e até padear Quando for de noite, nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, te deve ver Tudo pra eu e você Quando você tinha uma passarada a cantar Vem o sol alumiando pra nos acordar Lá meu paraíso, tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, te deve ver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, te deve ver Tudo pra eu e você Nos braços de uma morena quase pôr um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupos, cancarado Vestidinho amassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Num cantinho da cama, um rádio a meio volume O cheiro de amor, de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando o peito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando o peito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Eita forrozão! É mais cruz com leite! Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Porque isso não é defeito Olha, se você disser que sim Vai ser bom pra mim, bom pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar De novo peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz Se você gostar De novo peça bis Mas cruz com leite Vamos nessa galera O melhor São João do mundo é assim ó É o forró Mas cruz com leite Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas De estrela no salão Lua cheia de balão Deus é uma luz de foqueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ter suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Seu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Me estrela no salão Lua cheia de balão Deus é uma luz de foqueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ter suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Seu corpo em mim Roça de milho Roça meu filho Roça sim Seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim Seu corpo em mim Vamos roçar Renanara Santos Só se for agora Fã de Suaraújo Com forró Mastruz com leite Vamos nessa filé Mastruz é Mastruz Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha E se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deixa Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é o filé do lado que o boi não deixa Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina, ó Essa menina tá, 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 só o filé Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é o filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você No arrastado da chinela Nem espera no sax, pra senhora O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tocando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É noite de São João, de São Pedro, Santo Antônio Nem que acabe em matrimônio eu vou cair nesse forró Recife é mais de cem caro, aro tem também Bom mesmo é no trem pra gente arrochar o nó Chapa, 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 lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Chapa, 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 lá vem o trem do forró Não tem folia melhor Vamos, chega em Carpina, o trem enche de menina Eita, aqui o forró se anima, todo vagão tem xodó Ah, ô caro, aro, vamos lá pra forrazão É a última estação do nosso trem do forró Chapa, 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 lá vem o trem do forró Chapa, 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 não tem folia melhor Chapa, 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 lá vem o trem do forró Chapa, 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 não tem folia melhor Música Forró Machu e sorrente No maior sonjão do mundo Música Podem milhões e milhões de quilômetros nos separar Nos separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Peço que fique com outro sentando, me esquecer Me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver Música O nosso amor é como tatuagem Está em nós, rodado e colado E bem mais só está no coração Música O nosso amor é como tatuagem Está em nós, rodado e colado E bem mais só está no coração Música Música Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Música Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama Música O nosso amor é como tatuagem Está em nós, rodado e colado E bem mais só está no coração Música O nosso amor é como tatuagem Está em nós, rodado e colado E bem mais só está no coração Música Quando estiver só pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Dá ficar com você Tô com qualquer parada Música Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Música Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sinto você Como um anjo de guarda Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah, com você eu vou Por qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Música Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Música Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Música Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que só o amor pisou Estou nessa caminhada Música Sou alguém que você olha e não vê Mas eu sigo você Como um anjo de guarda Música E na cidade de São João Sou bastões com leite pra me esquentar Música Música Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar Entre meus braços se envolvendo E ouvir você dizer Que está morrendo de feliz E eu sou pra você Tudo o que você sempre quis Noite fria Noite fria Penso em você Só queria Estar com você Estar com você Noite fria Penso em você Só queria Só queria Estar com você Música Mastruz com leite Mastruz com leite Vamos nessa minha galera Pegar carona nessa rural Pro maior São João do mundo Porque Mastruz É Mastruz Mastruz com leite Rural Andidabá Ramo na areia não Ramo na areia não Ramo na areia não Ramo na areia não A rural vai atolar Ramo na areia não Ramo na areia não Ramo na areia não Ramo na areia não A rural vai atolar Descer pra empurrar Descer pra cá Descer pra empurrar E a rural desatolar Ramo descer pra empurrar Descer pra cá Descer pra empurrar E a rural desatolar É o forró, mas cruz com leite Amiga tá uma ré, a cunha numa ré, a cunha numa ré, pra rural desatolar Amiga tá uma ré, a cunha numa ré, pra rural desatolar O rang e o merol, o rang e o merol, arruma o rang e o merol E rimar das malas, o rang e o merol, a buchada e o sarrabui O rang e o merol, e rimar das malas Num rala nadar, num rá se afoitar, o mar rai lhe lhe errar O serrai se afogar, eu rá torrendo o mar, vixe lá está o mar O mar rai lhe lhe errar, num rala nadar Na bunda areia não, rão se alimpar, na bunda areia não O serrai se relar, não sei se rolar atrás Ou se rolar na frente, ou se rolar na janela Sorre no cenário Arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, arruma malaê Vem com o Mastroes Agora é energia pura É isso aí, Renata Santos Vem com a gente, vem com o forró Mastroes com leite Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Tente leve-o à mistura Reenvolve o coração Quando a gente passa, todos gritam É nossa maneira de te namorar Quero ver você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração E outra missão Iê, iê, iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh, oh Pra cima, Mastroes Do melhor São João do Mundo Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Tente leve-o à mistura Que envolve o coração Quando a gente passa, todos gritam Hey! É nossa maneira de te namorar Quero ver você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração E outra missão Iê, iê, iê Oh, oh 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 Iê, 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 iê Oh, oh Iê, 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 iê Oh, oh, oh Iê, 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 iê Oh, oh, oh Iê, 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 iê Oh, oh, oh Iê, 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 iê Oh, oh, oh Iê, 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 iê Oh, 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 oh